Que é o presente... ...e que utiliza... ...e que rejei a música! Parabéns! Bom dia, bom! Bom dia, salve o bom! Com um recinto... ...de caminho... ...elevenido ao seu, também... ...por a minha e de meus amores... Com um recinto... ...de caminho... É um grande exercício Eu juro que o dia mía É o que falta a sua presença Como digo Eu sei que é que tu has dormido Pero é que eu não me olvido Que é que eu não te saqueo E adeus de tua voz e seu Música 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 Mãe desfrutada, minha vida muito desgraciada, que há sufrido e insuficiado. Mãe desfrutada, minha vida muito desgraciada, que há seu coração. Mãe desfrutada, minha vida muito desgraciada, que há seu coração. Amém. Mãe desfrutada, minha vida muito desgraciada e que há seu coração. Mãe desfruteada, minha vida muito desgraciada, que há seu coração. Me amei. Mãe desfruteada, minha vida muito desgraciada, que há seu coração. Música Que te dicen que te quiero o coração Que é mentira Que amor viejo que te quise Que tu és o meu amor de ti Tu desgracia e o meu amor No me olvida a ti Que te deixaste o teu conto Oye, primo! Ah, uva, uva! A ti, dia, me deixaste Oye, primo! Ah, uva, uva! Ah, uva, 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 uva E aí